Olá, quinta-feira 26 de dezembro está no ar o Alba Notícias Especial Retrospectiva 2019 com os assuntos que tiveram destaque este ano no Legislativo baiano. O Natal passou e vem aí a virada para 2020 e é sempre bom relembrar os fatos que marcaram o nosso ano, não é mesmo? Tivemos um ano movimentado aqui na Alba e de hoje até sábado vamos rever os principais acontecimentos que envolveram o Parlamento baiano em 2019. Acompanhe a partir de agora a primeira parte dessa retrospectiva. Vamos começar esse primeiro programa de retrospectiva voltando lá para o 1º de janeiro de 2019, quando tomaram posse nas dependências da Assembleia Legislativa da Bahia, o governador e o vice-governador reeleitos do Estado, Rui Costa e João Leão. A cerimônia aqui na Alba seguiu os ritos tradicionais, começando na área externa da casa. Confira. Tradição. A cada quatro anos, no dia 1º de janeiro, o governador do Estado eleito participa da cerimônia de posse. E nesse ritual, o presidente da casa legislativa passa em revista as tropas militares em frente ao prédio principal da Alba, no centro administrativo da Bahia. Acho que o povo nos concedeu um mandato, quatro milhões de votos nas costas para carregar. Espero que no Senado a gente possa realmente atender os anseios do Brasil, em especial da Bahia, porque foi a Bahia que me deu a condição de representar lá no Senado da República. E tem trabalhado a tudo de mim para acertar. O governador do Estado, Rui Costa, foi reeleito com mais de 75% dos votos. E durante a cerimônia de posse, o governador ressaltou que durante o seu segundo mandato, dará prioridade a três eixos, a saúde, a educação e a segurança. Ao longo de quatro anos, nós conseguimos equilibrar investimento, sendo o segundo Estado em investimento no Brasil, com responsabilidade fiscal e financeira. E por isso a Bahia se destacou nacionalmente. Então, ao longo dos próximos quatro anos, eu vou manter esse equilíbrio, ou seja, buscando ser um dos principais Estados em investimento do país, mas não abrindo mão da responsabilidade fiscal, financeira e orçamentária. E as prioridades nós elegemos ao longo de quatro anos, o tripé, educação, saúde e segurança. Diversas autoridades fizeram questão de comparecer à cerimônia oficial de posse do governador da Bahia. Deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores e os senadores, Jacques Wagner e Otto Alencar, estavam entre os presentes. O vice-governador João Leão, também empoçado, nesse primeiro dia do ano, falou do orgulho de continuar fazendo parte do governo. O governador Rui Costa, ele já implantou um novo estilo de governar. Já se passaram quatro anos, onde nós cumprimos com praticamente a maioria absoluta de todos aqueles compromissos que nós fizemos. Agora, nós vamos fazer novos compromissos, cumprir aqueles compromissos que nós fizemos agora na campanha. Aumentar a receita do Estado, melhorar a qualidade de vida dos baianos, melhorar o índice de desenvolvimento humano de todos os baianos. Finalmente, melhorar a Bahia, gerar muito emprego, muita renda, fazer esse Estado, que é esta grandeza, esse grande Estado, ser aquilo que nós precisamos ser. A Bahia tem um ajuste fiscal muito controlado pelo governador Rui Costa e, como tal, tem mais condições de governar com os próprios recursos, recursos que são recursos de transferência voluntária, constitucionais. Mas é importante que o governo federal também ajude o Estado a fazer obras que são obras importantes para a Bahia. E agora, vamos ver o que disse o governador Rui Costa em seu discurso de posse e como foi a movimentação no plenário aqui da casa. Parlamentares, secretários, jornalistas e servidores lotaram o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia durante a cerimônia de posse do governador reeleito Rui Costa e do seu vice João Leão. Deputados estaduais eleitos, que tomarão posse no próximo dia 1º de fevereiro, garantiram que farão uma gestão participativa ao lado do chefe do Executivo Estadual. Vai ser um mandato de luta, um mandato em defesa dos baianos, em defesa do povo trabalhador, em sintonizado com o governador Rui Costa, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa gente. As perspectivas são de muita luta, muita resistência e firmeza na defesa dos nossos ideais. Os ideais da liberdade, da democracia, da defesa dos direitos das mulheres, da população negra, do desenvolvimento econômico do nosso Estado, da Bahia, defender que a Bahia receba o que ela tem de direito. O deputado federal Antônio Brito aproveitou para ressaltar o papel do Estado na área da saúde para os próximos 4 anos. Muito trabalho, nós vamos continuar trabalhando, trabalhando pela saúde, pelas santas casas, ajudando o governador Rui Costa a nível federal, nós vamos também, os deputados federais do PSD, sob a liderança do senador Otto Alencar, que é o nosso senador e tem um papel importante. Então, a gente tem que estar animado, a gente tem que estar animado para poder continuar a servir. O deputado estadual reeleito, José de Arimateia, foi o único deputado de oposição que participou da cerimônia de posse. Nós temos que torcer para que ele possa fazer um bom governo, mesmo sendo oposição, acho que eu faço sempre uma oposição coerente. O governo fazendo, o governador fazendo um bom governo, quem vai ganhar é o povo. Essas divergências políticas a gente deixa para o momento oportuno, momento quando faltar um ano para as eleições. Então, a gente espera, eu espero disso do governador e, mesmo assim, farei minha oposição, farei minhas críticas construtivas para que o governo possa cumprir o que ele vai falar no seu pronunciamento. A expectativa é essa. Rui Costa entrou no plenário da Alba, ao lado do vice João Leão e acompanhado da esposa e das duas filhas. Logo após fazerem um juramento e tomarem posse, o governador Ricóce iniciou seu pronunciamento. No discurso, Rui relembrou a infância, suas origens e o que teve de enfrentar para alcançar o mais alto cargo do Estado. Emocionado, fez muitos agradecimentos. Ele também falou sobre o alto índice de violência registrado no Brasil e ressaltou que é veementemente contra o uso de armas no combate ao crime organizado. E, ao final do pronunciamento, Rui falou das contas do Estado, citando medidas que foram tomadas para garantir o fechamento das contas de forma equilibrada. Tanto o governador quanto o vice ressaltaram que os próximos quatro anos serão de muitos desafios. Os desafios são grandes. Eu espero que o Brasil retome o crescimento, para que os Estados tenham um pouco mais de liberdade de fazer investimentos. A minha prioridade continuará a mesma, é o tripé saúde, educação e segurança. Já alcançamos bons resultados, tanto na área da saúde como na segurança. E agora precisamos começar a colher frutos na área da educação, transformando todo o esforço feito, o que faremos, em indicadores que representam a melhoria do ensino na Bahia. Vamos tornar ainda mais felizes o povo da Bahia. Eu só quero levar para o povo da Bahia o que Ângelo Coronel conseguiu fazer aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O povo feliz. É isso que nós queremos. A posse do governador Rui Costa e do vice, João Leão, coincidiu também com a despedida do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel, que deixa a casa após dois anos de mandato. 24 anos nessa casa, entrei aqui junto com a Darbal Caldas, estamos 24 anos daqui, é uma vida, metade de uma vida. Então, como o meu último dia de pronunciamento aqui hoje, em virtude de estarmos em recesso, não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos e alguns elogios e referências a coisas que temos nessa casa. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a esta casa, que para mim não é de concreto, não é de vidro. É uma casa que tem coração, uma casa que pulsa. E é por isso que eu saio daqui alegre, deixando pessoas aqui que eu sei que serão imortais na minha vida. Pois é, e um mês depois da posse do governador? Ou seja, no dia 1º de fevereiro deste ano, tomaram posse aqui na Alba os 63 deputados eleitos e reeleitos para a 19ª Legislatura da Bahia. Além dos parlamentares, familiares, autoridades e jornalistas lotaram o plenário deputado Orlando Espínola para a cerimônia. Confira. Entre os 63 parlamentares que passam a compor a 19ª Legislatura da Alba, está a deputada estadual que representa a região oeste da Bahia, Jusmário Oliveira, eleita com mais de 66 mil votos. Emocionada, ela falou da alegria de retornar à casa depois de 11 anos. Muito emocionada. É um novo tempo, é um novo mandato, um novo ciclo na minha vida, do qual eu não planejei, não projetei. Estar aqui de volta, para mim, é uma grande emoção. Uma casa que eu construí uma história muito grande, de trabalho pelo estado da Bahia, especialmente pela região oeste da Bahia, mas que eu construí também grandes amizades. Sempre tive muita saudade de todos os funcionários dessa casa e, para mim, passei por outras instituições, mas a Assembleia Legislativa da Bahia sempre foi um espaço muito especial no meu coração. Após o juramento de cada parlamentar, começa oficialmente a 19ª Legislatura aqui na casa e que este mandato teve uma renovação de 24 novos parlamentares e 39 que foram reeleitos. O deputado estadual, Sandro Regis, que comandou a cerimônia deste dia 1º de fevereiro, ressaltou o orgulho de representar a casa em um momento tão importante. É um grande orgulho a gente poder hoje, se eu presidir a sessão de postos dessa nova legislatura, onde a Assembleia terá diversos deputados novos. Houve uma renovação de quase 50% e, logo após, iremos conduzir o novo presidente da casa, como também toda nova mesa diretora. Então, é um motivo mais de responsabilidade, mas, acima de tudo, de ter a certeza que nós, ao longo desse tempo, viemos desenvolver o nosso mandato em prol da Bahia e em prol dos baianos. Representando a bancada negra da casa, a deputada estadual Olívia Santana agradeceu e lembrou momentos marcantes da infância dela. Minha mãe foi empregada doméstica do deputado Nelson Davi Ribeiro, que dá nome a um dos pavilhões dessa casa. Eu devo a ela tudo o que eu sou hoje, porque, apesar de nunca ter direitos trabalhistas reconhecidos, de a gente ter vivido na favela, na minha infância, na minha adolescência, a minha mãe, Maria José, foi uma grande mulher. Só é possível a sociedade melhor com distribuição da riqueza, da rinda, com o fim do racismo, da discriminação às mulheres, o fim da homofobia, essas coisas que fazem mal a gente. E estou muito feliz de chegar até aqui, com essa tarefa de, nesta casa, lutar mais ainda, para que mais mulheres negras possam chegar. Já o deputado estadual mais votado dessa legislatura, Pastor Isidoro Filho, disse estar feliz em poder representar a Bahia por meio do seu mandato na ALBA. A expectativa são as melhores possíveis. É a expectativa de gratidão, é continuar agradecendo ao meu Deus, agradecer ao povo da Bahia, que foram mais de 110 mil votos depositados na urna, que me credenciou a estar aqui hoje, tomando posse como um dos 63 deputados, e ainda me credenciou a ser o deputado mais votado da Bahia. Então, hoje, a responsabilidade é maior, é dedicar cada tempo, dedicar todo custo, e cobrar mais, me cobrar mais, e buscar corresponder a esses votos é obtido na urna. Na segunda-feira, dia 4, será instalada a primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, com a presença do governador do Estado, Rui Costa. Após a posse dos deputados, aconteceu a eleição para a composição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia para o bienio 2019-2020. No ato, foram definidos os ocupantes dos cargos de presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto vice-presidente, e primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. Vamos relembrar? Vice-presidente, quarto vice-presidente, A votação secreta foi feita por chamada nominal em ordem alfabética dos votantes para os nove cargos da mesa diretora e também para os suplentes. A eleição foi iniciada às 10h40, encerrada às 12h30. Todos os 63 deputados participaram da votação. Os deputados elegeram primeiro os quatro vice-presidentes, após os quatro secretários, e em seguida, o novo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Terminamos a sessão, tanto a sessão de postos como a sessão da eleição da mesa diretora e agora os trabalhos serão a partir do deputado Nelson Leal, presidente eleito, e da nova mesa. Me sinto com a consciência tranquila e com o dever cumprido. Nós ficamos muito felizes, principalmente, de ter um representante nosso, do nosso partido, o deputado Nelson Leal, presidindo a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Uma Assembleia que é polêmica, uma Assembleia que é plural, e que nós queremos dar, realmente, um amor muito grande. Espero em Deus que tudo dê certo, que o governo caminhe junto com a Assembleia Legislativa, que nós tragamos progresso, desenvolvimento, e você trazer bastante emprego, geração de emprego, ao povo da Bahia. Dos 63 deputados estaduais, 62 votaram o deputado estadual Nelson Leal, e o elegeram o novo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. A minha candidatura, ela nasceu da própria casa. Foram os deputados que me incentivavam a tomar esse novo caminho. E nós fomos gradativamente conversando com os deputados, conversando com os presidentes de partidos, e, graças a Deus, a gente conseguiu um fato único. A eleição foi definida com dois meses de antecedência. O progressista Nelson Leal tem 48 anos. É filho do médico e político Emerson Leal. Empresário, produtor rural e engenheiro civil pela Universidade Católica do Salvador, ingressou no Parlamento Estadual aos 28 anos, no ano de 2000. Na Assembleia Legislativa da Bahia, foi presidente, vice-presidente, titular e suplente de comissões. No segundo mandato dele, ocupou a terceira vice-presidência. Agora, no sexto mandato, foi eleito chefe do Legislativo Estadual. Eu vou retribuir esse carinho, essa amizade, trabalhando, procurando dar o máximo de mim para que essa casa seja sempre a caixa de ressonância da sociedade baiana. Ele disse ter várias propostas para aproximar o Parlamento da população baiana. Quero debater os temas importantes de cada região. Então, nós vamos estar levando especialistas, pessoas que conhecem com profundidade a temática de cada região e vamos ali, no final do dia, de muito debate, de intenso debate, nós vamos propor algumas soluções, vamos propor uma série de situações que vai, sem sombra de dúvida, ajudar no desenvolvimento e no crescimento das diversas regiões administrativas aqui do Estado da Bahia. A nova mesa diretora é composta pelo presidente Nelson Leal, Alex Lima, para a primeira vice-presidência. Ivana Bastos ficou com a segunda vice-presidência. Para a terceira vice-presidência, foi eleito Fabrício Falcão e para a quarta vice-presidência, Soldado Prisco. Já a primeira secretaria ficou com a deputada Maria Del Carmen. Para a segunda secretaria, Tom Araújo. Para a terceira, a novata Talita Oliveira. E, por último, Euclides Fernandes, que ficou com a quarta secretaria. Os suplentes foram cinco. Fabiola Mansur, Samuel Júnior, Neuza Cadore, Pedro Tavares e Jurailton Santos. Três mulheres hoje fazendo parte da mesa diretora, né? Defender a mulher, mostrar que nós temos vez e voz nessa casa. E o meu nome sendo indicado para a segunda vice, eu recebi assim com muita alegria, com muita determinação e com muita força para continuar trabalhando e continuar lutando cada vez mais. Os familiares do novo presidente da ALBA adaptado estadual, Nelson Leal, acompanharam toda a votação. O pai dele, Emerson Leal, que foi prefeito da cidade de Livramento de Nossa Senhora por quatro vezes, é a inspiração do filho. Eu acho que a Bahia vai viver um novo momento de paz, de tranquilidade aqui na Assembleia Legislativa. Tenho certeza que acima das divergências pessoais deve estar o interesse do Estado. Todos os deputados, seja de oposição ou da situação, todos eles querem ver uma Bahia mais próspera, mais fraterna, mais feliz e nós vamos viver esse tempo novo aqui na Bahia. Ainda no início do ano, no mês de março, a ALBA sediou a solenidade de posse do novo defensor público geral do Estado, Rafson Saraiva Chimenez. O presidente da ALBA, Nelson Leal, participou da cerimônia que aconteceu no auditório jornalista Jorge Calmon. Veja como foi. Rafson Saraiva Chimenez é o novo defensor público da Bahia. Ele foi escolhido pelo governador Rick Costa para assumir o cargo pelos próximos dois anos. A cerimônia de posse aqui na ALBA foi acompanhada por representantes das instituições judiciárias e dos poderes executivo e legislativo, além da sociedade civil. Tenho certeza que a defensoria vai continuar crescendo, vai continuar espalhando e aumentando o número de comarcas que ela se faz presente e tenho a alegria de mais uma vez de ter tido a honra de ter aberto essa casa mais uma vez para eles estarem fazendo esse ato de posse que sem sombra de dúvida foi uma festa belíssima que nós tivemos aqui no auditório aqui da casa. É um defensor de escola que tem um trabalho muito importante na área prisional na área penitenciária eu tenho certeza que será um grande defensor público geral e tenho certeza que com sua competência com sua experiência e sobretudo com sua inteligência com certeza ele será um grande defensor público. Rafson Chimine substitui Clérison Cavalcante de Macedo que deixou o cargo depois de dois mandatos. Clérison Macedo destacou que com a expansão e interiorização promovidas na gestão alcançou 34 comarcas e deixou para o seu sucessor a inauguração de outras três unidades no interior do estado. Ele vai lutar pela nomeação desses aprovados levar a defensoria itinerante para os grandes rincões do estado fortalecer a atuação do defensor da defensoria pública mostrando que a defensoria é investimento investimento em política pública de acesso à justiça para aqueles que mais precisam então eu tenho certeza que ele dará continuidade com a sua competência peculiar certamente terá um mandato exitoso. Todo cidadão brasileiro tem direito à assistência jurídica e aqueles que não tem condições de pagar contam com o apoio da defensoria pública órgão que exerce o papel de garantir o acesso jurídico a todo cidadão que comprove baixa renda. A defensoria vai lutar muito pela efetivação dos direitos de todas as pessoas especialmente as pessoas que vivem em situação de pobreza as pessoas que são alvos de preconceito as pessoas que de alguma forma são discriminadas na sociedade. A população baiana principalmente do interior do estado merece e tem o direito a ter a defesa dos seus direitos feitos por profissionais concursados com dedicação exclusiva a essa função e com a vida totalmente voltada a esse tipo de defesa. No próximo bloco vamos rever como foi a instalação das comissões temáticas da ALBA e a sessão especial que teve como tema Defensores dos Direitos Humanos Vivas por Marielle. Não saia daí o ALBA Notícias Especial Retrospectiva 2019 volta já. Voltamos com o nosso ALBA Notícias Especial Retrospectiva 2019 As 10 comissões permanentes da 19ª Legislatura da Bahia foram instaladas no dia 12 de fevereiro deste ano As comissões são compostas pelos deputados estaduais e divididas por temas como agricultura defesa do consumidor educação infraestrutura entre outros Cada comissão conta com oito titulares entre eles um presidente e um vice-presidente e quatro suplentes Vamos rever como foi a instalação dos grupos Sala cheia e muita movimentação Esse foi o clima durante a instalação das 10 comissões permanentes da 19ª Legislatura aqui na ALBA Entre os deputados presentes estava José Raimundo novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça Para ele essa nova etapa será de ampliação dos espaços de debates e maior aproximação da casa com a população em geral Para nós é um prazer mais uma vez estar na Comissão de Justiça e Constituição agora na condição de presidente Eu espero que tenhamos um bom ambiente de debate de discussões porque são nas comissões onde as matérias são debatidas aprofundadas e naturalmente são emitidos pareceres para que sejam apreciados e votados no plenário por isso eu considero o ambiente das comissões o mais importante porque há uma grande participação de todos inclusive da sociedade por isso eu espero um bom ambiente democrático de debates enfim de produção legislativa para que tenhamos cada vez mais um poder legislativo forte atuante e representando o povo da Bahia Iniciando o primeiro mandato como deputada estadual Talita Oliveira fará parte da Comissão dos Direitos da Mulher Para ela a expectativa é de trazer ainda mais representatividade para a casa Para que mais mulheres se sintam representadas e levar em pautas principalmente importâncias da sociedade que não fique só as mesmas pautas é inovar a ideia então é o que a gente vai se reunir agora para estar levando essas pautas para estar debatendo nas comissões Já a deputada Neuza Cadore que antes atuava na Comissão dos Direitos da Mulher agora faz parte do time dos deputados da Comissão dos Direitos Humanos Ela fala que o maior desafio deste mandato dentro da comissão é o de proteger e manter os direitos e as manifestações sociais A segurança tem muito a ver com justiça social então eu espero que junto com os nossos deputados e com outras pessoas essa casa vai estar de portas abertas para receber o movimento social que a gente faça esse debate que é importante demais para fortalecer a necessária resistência que o povo brasileiro precisa fazer o enfrentamento que a gente precisa fazer nesse cenário E no dia seguinte portanto dia 13 de fevereiro as sete comissões especiais da ALBA também foram instaladas aqui na casa além disso alguns colegiados permanentes já começavam a discutir pautas dentro de seus temas confira A movimentação foi intensa durante a instalação de sete comissões especiais da ALBA para a 19ª legislatura entre elas promoção da igualdade desenvolvimento urbano e assuntos territoriais e emancipação As comissões especiais são aquelas que tratam de assuntos específicos que podem ser resolvidos a curto prazo Durante a legislatura outras podem surgir além das sete instaladas aqui hoje Ainda na manhã desta quarta-feira duas das dez comissões permanentes instaladas ontem estiveram reunidas a de meio ambiente e a dos direitos da mulher O presidente da comissão de meio ambiente José de Arimatea pautou a situação de risco em dez barragens do estado Foi aprovado este requerimento sugerindo que o primeiro ato desta comissão seja para visitar essas barragens porque saiu um cronograma depois desses acidentes que aconteceram no estado de Minas Gerais das duas barragens a última que foi mais grave que no Brasil são 45 barragens que estão correndo risco e a Bahia dessas 45 a Bahia tem 10 então a Bahia sai na frente lamentavelmente com esses dados que é preocupante o governo federal é que tem que dar o primeiro passo e o governo do estado também não pode ficar de braço cruzado então são essas medidas que precisam sair do papel já existe a sinalização do perigo agora a solução é resolver o problema pela primeira vez à frente da comissão dos direitos da mulher Olivia Santana destacou uma agenda de enfrentamento ela disse que para o próximo mês está prevista a realização de audiências públicas proposições individuais e conjuntas e também uma sessão especial marcada para 8 de março Dia Internacional da Mulher esta é uma comissão importantíssima porque lida com 7 milhões de pessoas que são mais de 7 milhões de mulheres que nós temos na população baiana que vivem em situação extremamente desigual em relação aos homens e nós estamos aqui exatamente para impulsionar políticas públicas fazer propostas de políticas públicas fazer a luta conjunta coletiva no sentido de uma agenda de direitos no que diz respeito ao empoderamento das mulheres autonomia econômica das mulheres igualdade salarial no mercado de trabalho e principalmente enfrentamento à violência contra a mulher enfrentamento aos feminicídios nosso trabalho aqui hoje é de enfrentar essas chagas e fazer também um processo de conscientização mais coletiva de que isso não pode ser entendido como uma agenda que interessa somente as mulheres mas nós precisamos que cada vez mais homens se conscientizem da necessidade de se despir do machismo para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável e mais justa e igualitária além de discussões e votações toda a casa legislativa realiza sessões especiais neste ano de 2019 algumas tiveram destaque aqui na casa no dia 14 de março data em que o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou um ano foi realizada aqui na Alba uma sessão especial com o tema defensores dos direitos humanos vivas por Marielle a iniciativa foi proposta pelo deputado Hilton Coelho no âmbito das comissões de direitos humanos e dos direitos da mulher veja como foi cartazes reproduzindo a placa da rua que ganhou o nome de Marielle Franco depoimentos e gritos com palavras de ordem marcaram o ato que lembrou a morte da vereadora assassinada no Rio de Janeiro há um ano Marielle presidente Marielle presidente Marielle era socióloga mestre em administração pública política e feminista tornou-se defensora dos direitos humanos após ver uma amiga ser morta em uma troca de tiros na favela do complexo da Maré onde nasceu e se criou crítica da intervenção federal no Rio era conhecida por denunciar abusos de autoridade por parte de policiais contra moradores na Assembleia Legislativa da Bahia a sessão especial vivas por Marielle foi proposta pelo deputado Hilton Coelho que cobrou justiça hoje a Marielle é uma heroína nacional com uma expressão internacional isso ficou bastante evidente como ficou bastante evidente também a importância de que o caso de fato seja desvendado aqui as reflexões todas conduziram para a ideia de que encontrar conseguir identificar as pessoas que atiraram em Marielle é apenas um aponte para se chegar à solução do caso que é quem mandou matar e por que mandou matar a Marielle a sessão na Alba também foi requerida pelas comissões dos direitos humanos presidida pela deputada Neuza Cadore e dos direitos da mulher presidida pela deputada Olívia Santana elas destacaram o papel de Marielle na política em defesa das mulheres nosso país precisa ser um espaço de segurança para seu povo e todas nós nos sentimos ameaçadas quando a gente percebe que tem tanta gente que está aí solta enquanto ainda não se descobriu de fato quem foram os mandantes do crime de Marielle e também queremos justiça para todas as mulheres negras que sofrem as anônimas que são assassinadas que são mortas e ficam pelo caminho a vida de Marielle fala muito é impressionante a gente ver uma pessoa que ficou com um ano de mandato e que incomodou tanto as estruturas primeiro que ela é uma mulher vencedora porque é negra é da favela é lésbica e conseguiu uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para nós tem muito significado porque Marielle representa essa resistência e nos dá a certeza de que o caminho certo é continuar lutando em defesa dos direitos humanos Marielle tinha 38 anos e era afiliada ao Partido Socialismo e Liberdade o PSOL foi eleita vereadora do Rio de Janeiro para a legislatura de 2017 a 2020 com mais de 46 mil votos foi a segunda mulher mais votada para o cargo de vereadora no Brasil na verdade Marielle transcendia tudo isso e ela conseguia não se silenciar não aceitar ser calada justamente porque ela enfrentava enfrentava milícia enfrentava governo fascista então a gente precisa cada vez mais entender o significado de Marielle como semente como uma mulher que na verdade morreu mas deixa um legado e na verdade a voz dela vai continuar ecoando durante muito tempo porque ela lutava não por ela só mas de uma forma coletiva em 2019 o Instituto Assembleia de Carinho seguiu realizando seu trabalho social a esposa do atual presidente da casa Marlane Leal que agora preside o grupo de mulheres e familiares dos parlamentares lançou a primeira campanha do ano durante um café da tarde no mês de abril vamos rever a campanha titulada para eles com carinho é voltada para idosos e deve beneficiar três asilos de Salvador a iniciativa foi apresentada por Marlane Leal presidente do Instituto e pela mãe do presidente da Alba Lia Leal como é precária essa área e o custo também maior o volume de dinheiro para arrumar essas instituições ele é grande para a gente dar continuidade do trabalho da Assembleia de Carinho cada gabinete cada esposo abraçar esse projeto temos condições de ampliar mais buscar mais recursos para ajudar essas instituições a primeira instituição a receber ajuda será o abrigo São Lázaro onde já foram providenciadas melhorias na estrutura da casa como pintura de muro instalação da cerca elétrica e recuperação da rede elétrica entre outras nós conseguimos já fazer o muro do fundo colocar cerca elétrica e o que estava um perigo lá era a fiação elétrica mas já compramos os fios e nós estamos com os parceiros maravilhosos um menino da casa um rapaz da casa o Arlen que tem um projeto também em Valéria então o pessoal dele está fazendo mutirão lá já está sendo transformado e vamos transformar mais porque o nosso objetivo é fazer acontecer o encontro contou com a participação de esposas e parentes de deputados estaduais servidores do departamento de serviço social da ALBA e outros integrantes do instituto que se mobilizaram para atender as necessidades do asilo também estavam presentes minha primeira vez participando de uma reunião participando do projeto e a minha perspectiva a minha vontade é que a gente consiga trabalhar que a gente esteja aqui para pensar no próximo para pensar no outro para deixar todas as adversidades políticas tudo de lado e a boa vontade é isso estamos aqui para ajudar Zeni Rios esposa do deputado estadual Davi Rios enalteceu a importância do grupo que conta com a solidariedade dos servidores da ALBA e da sociedade para apoiar as pessoas que precisam de atenção especial o que a Eleusa realmente fez foi maravilhoso deixou esse legado maravilhoso para que a gente consiga manter esse trabalho e poder ajudar mais as pessoas porque ela ajudou muitas entidades juntamente com a Assembleia de Carinho a maior representante eu acho que do trabalho social aqui da Bahia ela se destacou nisso porque era uma coisa que não existia aqui na Assembleia e ela colocou foi um pontapé inicial e hoje nós temos essa oportunidade de dar continuidade a esse trabalho então acho que ela abriu as portas tanto para a Assembleia quanto para as instituições que estão também empenhadas em ajudar o próximo a seguir você vai ver que esse ano o chefe do Legislativo assumiu interinamente o governo do Estado e ainda a sessão especial que tratou da reforma da Previdência aqui na ALBA você está assistindo ao ALBA Notícias Especial Retrospectiva 2019 não saia daí a gente volta já já de volta com o ALBA Notícias Especial Retrospectiva 2019 no dia 10 de maio desse ano o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia deputado Nelson Leal assumiu interinamente o governo do Estado por seis dias A assinatura do termo de transmissão de posse do governo foi realizada aqui na ALBA com a presença do vice-governador do Estado João Leão Veja agora como é que foi o momento da assinatura do termo Em clima amistoso na sala da presidência da ALBA o chefe do Legislativo Estadual assinou o termo de transição de cargo ao governo da Bahia ao lado do vice-governador João Leão Nelson Leão assumiu a função de líder do Executivo neste domingo por um período de seis dias e disse que ficou muito feliz com essa oportunidade Eu sem sombra de dúvida tenho a maior felicidade da minha carreira da minha vida pública e espero continuar no mesmo trilho de muito trabalho de muita dedicação e uma alegria que não dá para transmitir em palavras o que estou sentindo nesse momento mas eu queria agradecer a confiança de meu presidente do partido e de meu líder João Leão que foi sempre comigo extremamente generoso Muito obrigado O presidente da ALBA assume interinamente o cargo de governador do Estado devido às agências do governador Rui Costa e do vice-governador João Leão no exterior por onde vão em busca de investimentos para a Bahia O governador Rui Costa está viajando eu assumi o governo da Bahia e vou ter agora que me ausentar do país também eu estou indo a Portugal e possivelmente a Londres então Lisboa e Londres onde eu estou indo captar uma série de produtores do setor de vinhos de uvas que querem investir aqui no Brasil então ele vai assumir o governo da Bahia enquanto nós dois Rui e eu estivermos fora do país Agora o deputado estadual Alex Lima primeiro vice-presidente da ALBA assume a chefia do poder legislativo estadual na assinatura do termo de posse temporária o parlamentar afirmou que é um orgulho dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo atual presidente Eu tenho absoluta certeza que a Assembleia vai continuar no mesmo ritmo que está trabalhando votando projetos de interesse da população e é esse o nosso desejo que pelos próximos dias a gente consiga trabalhar ainda mais pelos baianos pela Bahia Também em maio no dia 20 uma importante sessão especial foi realizada aqui na casa em pauta a reforma da previdência no Brasil o evento foi proposto pela mesa diretora da ALBA e a gente vai rever agora O plenário ficou lotado de autoridades representantes da sociedade civil deputados estaduais e federais A sessão especial que discutiu as mudanças previstas no novo texto da reforma da previdência atraiu a atenção principalmente de pessoas que são contra as emendas Reforma sempre se deve fazer se pode fazer atualizações Esse conteúdo não serve Ele maltrata os trabalhadores rurais as pessoas com deficiências as pessoas que dependem de benefício continuado Ela traz um negócio de uma capitalização que é um absurdo para favorecer o sistema financeiro e impedir que o trabalhador mantenha o seu plano de previdência público que temos hoje Mexer com o trabalhador rural chega a ser cruel Então do jeito que ela está não tem a menor possibilidade de ser aprovada Para que o novo texto da reforma da previdência seja aprovado é necessário que sejam realizadas 10 sessões na Câmara Federal no âmbito da Comissão Especial da Previdência No dia da votação terão que ter pelo menos 308 votos de parlamentares a favor para que a proposta siga para o Senado O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara deputado federal Marcelo Ramos explicou os trâmites que antecedem a aprovação da reforma Desde que nós chegamos na Comissão Especial o projeto está absolutamente dentro do cronograma Acontece que existem prazos regimentais que precisam ser cumpridos e as pessoas nem sempre entendem isso porque não estão obrigadas a conhecer o regimento da casa Nós estamos no prazo de 10 sessões para apresentação de emendas Esse prazo termina na semana que vem e aí sim o relator terá o prazo para apresentação do relatório e a votação será feita o mais urgente possível Com a aprovação da nova medida o governo federal pretende economizar mais de 1 trilhão de reais no período de 10 anos Mas segundo o deputado estadual Fabrício Falcão proponente da sessão especial esse é um assunto que precisa ser debatido com toda a sociedade sobretudo com aqueles que para ele serão os mais prejudicados Esse debate importante na Bahia com os nossos deputados federais com o nosso presidente na Azul Leal para a gente aqui esclarecer o povo da Bahia sobre isso que pode vir a ser um grande crime hediondo contra a população pobre principalmente em acabar com a presidência nossa de uma forma geral inclusive com essa aberração que se chama regime de capitalização que é na verdade o fim da previdência própria pública por um regime privado de previdência na mão dos grandes bancos e instituições financeiras do Brasil e mundiais De acordo com o presidente da ALBA deputado estadual Nelson Leal é preciso chamar a atenção das autoridades para 4 pontos antes da aprovação do novo texto da reforma A votação está prevista para o próximo mês de junho Quero destacar 4 pontos O primeiro é a redução do BPC que é o benefício de prestação continuada que é pago a idosos e deficientes pela proposta diminui-se de um salário mínimo para 400 reais Segundo ponto é a aposentadoria do trabalhador rural Outros dois pontos são a capitalização E o outro tão grave quanto os outros três é tirar da Constituição Deixando de estar na Constituição fica muito mais fácil fazer as mudanças futuras Isso vai gerar uma insegurança e uma intranquilidade para a população brasileira Então são os pontos que nós estamos colocando aqui Tenho certeza que o deputado Marcelo Ramos vai levar esse nosso pleito e com certeza vamos ser atendidos E a reforma da Previdência continuou em pauta aqui na casa durante o mês de junho Esse foi um dos temas discutidos no quarto encontro dos presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste o Parla Nordeste que aconteceu em junho aqui em Salvador Durante o evento que contou com a participação de convidados e deputados aqui da casa foram discutidos ainda outros assuntos como os preços abusivos das passagens aéreas e o Pacto Federativo Vamos ver novamente A Assembleia Legislativa da Bahia se preparou para receber os representantes dos estados da região Nordeste que vieram participar na manhã desta sexta-feira do quarto encontro do Parla Nordeste Segundo o presidente da ALBA e anfitrião do evento deputado Nelson Leal essas reuniões são debatidos assuntos que podem mudar a realidade dos nordestinos Nordeste Nordeste é sem sombra de dúvida uma região do país que está se preparando para quando nós sairmos dessa crise darmos passos largos para a nossa economia ficar cada vez mais sólida o Nordeste brasileiro tem uma perspectiva de crescimento fantástico eu acho que agora nós todos os irmanados vamos ajudar no crescimento no desenvolvimento na atração de novas empresas na procurar melhorar a vida de todo o povo nordestino antes de seguir para o plenário autoridades deputados estaduais federais e os presidentes das casas legislativas dos estados do Maranhão Piauí Paraíba Sergipe Alagoas e Ceará foram recebidos no Salão Nobre da ALBA O presidente do colegiado e líder do parlamento maranhense deputado estadual Botelino Neto destacou um dos assuntos mais importantes da pauta do Parla Nordeste a reforma da Previdência A proposta que o governo federal encaminhou para o Congresso ela retira da Previdência o caráter compensatório então assuntos importantes como perda de direito de trabalhadores rurais de professores o BPC a extinção do BPC porque da forma como modifica praticamente extingue são assuntos que atingem o povo brasileiro e em especial o povo do Nordeste Neste quarto encontro do Parla Nordeste aqui na capital baiana foram debatidos quatro assuntos a reforma da Previdência o Pacto Federativo rádios e TVs legislativas e principalmente os preços abusivos das passagens aéreas O recurso maciço sempre é empregado nos sonhos destes e nós precisamos mudar essa realidade e só iremos mudar essa realidade com a união do povo nordestino para que possamos dirigir aquilo que é nosso aquilo que é o nosso direito e é nessa união que eu acredito e que vamos enfrentar esse debate e vamos vencer esse debate para que tenhamos justiça social nesse país O Parla Nordeste foi criado com o objetivo de discutir os problemas comuns da região e mediar as soluções junto ao Congresso Nacional para a secretária-geral da Unali União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais a deputada Ivana Bastos que foi convidada para compor a mesa do quarto encontro do grupo esse é o momento para reforçar o apoio entre as assembleias Eu acredito muito na união de forças e aqui está o Parlamento do Nordeste se reunindo para discutir sobre o facto federativo discutir aí pelo abuso de passagens aéreas para discutir os problemas que é da nossa região também Então eu acredito que essa reunião aqui será muito positiva É a Bahia dando a sua contribuição para o Nordeste dando a sua contribuição para o país Após o debate os presidentes assinaram a Carta de Salvador com as principais propostas discutidas pelo Parla Nordeste na capital baiana O documento será entregue aos representantes do Congresso Nacional É uma discussão muito cara porque nós sofremos periodicamente com essa questão da seca O Ceará já está no sexto ano consecutivo com esse problema e vamos retomar essa discussão com a parada ou a retomada das obras da transposição do São Francisco O que vamos também discutir foi pautado a questão do preço das tarifas aéreas para o Nordeste O próximo encontro do Parla Nordeste está previsto para o dia 2 de agosto na Assembleia Legislativa de Sergipe Ainda no mês de junho o Plenário da Alba foi palco de uma homenagem aos bombeiros militares que participaram de buscas e resgates de vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte Mais de 200 pessoas morreram nesse acidente que aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano e que ficou conhecido como Tragédia de Brumadinho A homenagem foi proposta aqui na casa pelo deputado estadual Capitão Alden e a repórter Michele Gramacho esteve por lá Vamos rever esse momento de muita emoção 25 de janeiro de 2019 O rompimento da barragem de Brumadinho resultou num dos maiores desastres com rejeitos de mineração no país O verdadeiro tsunami de lama devastou uma área equivalente a 377 campos de futebol de acordo com o Ibama A tragédia deixou um rastro de destruição Mais de 240 mortos e cerca de 26 desaparecidos Uma equipe especializada em busca e resgate em situação de colapso do corpo de bombeiros militares da Bahia foi para Minas Gerais O grupo se uniu às demais tropas enviadas por outros estados e juntos realizaram um trabalho exaustivo e humanitário na tentativa de salvar vidas ou de pelo menos entregar às famílias os entes queridos para serem enterrados O risco faz parte da rotina deles geralmente são conhecidos por enfrentar o fogo mas em Minas Gerais foi a vez da lama Agora na Assembleia Legislativa da Bahia os 31 bombeiros baianos serão homenageados e reconhecidos como heróis da vida real A homenagem foi proposta pelo deputado capitão Alden como uma forma de reverenciar a atuação dos bombeiros especialmente os baianos na tragédia de Brumadinho Bombeiros militares que foram enviados para o estado de Minas Gerais especificamente em Brumadinho foram homenageados receberam medalhas do Rio de Janeiro medalhas tiradentes receberam honrarias em seus estados então aqui na Bahia não seria diferente nós temos a responsabilidade e o dever de homenagear aqueles que de fato tem lutado trabalhado em prova da sociedade não somente baiana mas de todos os brasileiros que precisem que necessitem da força e do nosso aparato técnico e científico para atuar nas situações de calamidade pública nas situações em que a população necessite Para autoridades militares presentes na sessão o trabalho dos bombeiros foi brilhante e merecedor da honraria A gente vem aqui trazer o abraço fraterno da Polícia Militar da Bahia sobretudo em reconhecimento a dedicação desses homens do fogo que cumpriram a missão tão brilhantemente e resgatar cadáveres no solo mineiro É sem dúvida um grande momento e nós celebramos e reverenciamos esses heróis do fogo Um reconhecimento ao trabalho executado de forma brilhante de forma profissional que foi feito junto aos companheiros de bombeiros de todo o Brasil que atuaram naquela situação lamentável de calamidade dos nossos irmãos lá de Brumadinho Foi o Major Ramon Diego que comandou a Força Tarefa Baiana em Brumadinho Ele contou detalhes da operação em solo mineiro A gente pontuou os possíveis cenários que nós íamos atuar obedecer a diretriz operacional da missão 12 quilômetros de rastro de escombro com 1,5 de largura e o perfil e a altura dessa camada de escombro chegava a 25 metros Na maioria dos trechos essa onda de rejeito quando passou ela devastou trechos e varreu e abateu e entrou nessa localidade quase 600 metros para dentro de uma mata fechada e era esse trecho que a gente fazia a busca então sem o encordamento sem as técnicas de busca e exploração principalmente o uso específico do bastão de exploração que o pessoal conhece como bengala de cego Se você for surpreendido por uma lama como aquela ou então por uma enxurrada com lama porque ali foi diferente uma lama de rejeitos você nunca avance e coloque o pé que pode se afundar abruptamente então a gente fazia quatro explorações e um acesso quase 14,16 horas de trabalho contínuo na lama para tentar realizar a varredura e encontrar essas vítimas Reviver os momentos da tragédia emociona quem vivenciou tudo de perto para os bombeiros a homenagem recebida na alba demonstra o reconhecimento do povo baiano a dedicação deles Para nós é muito gratificante saber que os deputados do estado da Bahia estão reconhecendo na verdade o povo aqui é a casa do povo está reconhecendo o nosso trabalho de busca em auxílio ao nosso colega lá de Minas Gerais Ao final da cerimônia os bombeiros repetiram o ritual que faziam em Brumadinho um momento de oração Foi a fé de cada um que junto com todo o conhecimento técnico auxiliou e deu forças na luta contra a lama E claro que na nossa retrospectiva dos fatos que foram notícia no legislativo baiano em 2019 não poderiam faltar votações no plenário A lei de diretrizes orçamentárias LDO foi aprovada pelos deputados baianos na sessão do dia 18 de junho Na mesma oportunidade os parlamentares também aprovaram a alteração no fundo financeiro da previdência social dos servidores públicos do estado da Bahia o FUNPREV Vamos rever No telão o registro das presenças é satisfatório para a sessão uma vez que o coro necessário para a votação é de 32 parlamentares e para apreciação do projeto de lei de diretrizes diretrizes orçamentárias PLDO basta a maioria simples O PLDO é uma das proposições mais importantes apreciadas na casa pois estabelece o uso do orçamento do estado para o próximo ano as metas fiscais e as prioridades da administração pública estadual De acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias apreciado pelos deputados a previsão das receitas para 2020 é de quase 49 bilhões de reais superior cerca de 5% ao valor de 2019 Pela Constituição Estadual a matéria tem que ser aprovada até o dia 30 de junho com votação em dois turnos E foi o que ocorreu Com uma sessão seguida da outra os deputados aprovaram a LDO Na matéria entre as prioridades do governo da Bahia para o próximo ano estão o uso de novas tecnologias para o enfrentamento à violência e criminalidade o fortalecimento e regionalização dos serviços de saúde e a melhoria da mobilidade sustentável na região metropolitana de Salvador Para a oposição era necessário mais tempo para discutir a LDO O projeto foi entregue à Casa Legislativa pelo Poder Executivo no dia 10 de maio Poderia mandar isso três meses antes chegar três meses antes na casa e submeter a ampla discussão nas comissões e é votado assim de afogadilho Então essa e isso na verdade a gente fere o manual de instruções da casa e fere a própria Constituição ferindo os princípios inclusive da razoabilidade Os parlamentares também aprovaram a alteração no fundo financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia FUNPREV permitindo o pagamento de benefícios com recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia BAPREV no período de 2019 até 2022 Os governistas defendem que mesmo não sendo uma solução definitiva a medida ameniza a situação A cada ano o governo do Estado tem botado 5 bilhões para suplementar o pagamento dos aposentados do Estado com isso dá apenas uma sobrevida não resolve o problema mas minora e eu espero que o governo rapidamente homologue essa decisão para que possa utilizar esse recurso para diminuir o problema do Fundo de Previdência do Estado da Bahia Com a pauta zerada o presidente da Alba Nelson Leal fez um balanço positivo das votações Esses ajustes são necessários para dar uma tranquilidade ao orçamento do Executivo e o outro projeto foi a LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias nós conseguimos demonstrar que era fundamental que todo mundo se convergisse alguns não concordados outros sim e isso é do parlamento essa pluralidade de opiniões mas graças ao entendimento coletivo conseguimos votar esses dois projetos importantes hoje E este foi o nosso primeiro Alba Notícias Especial de Retrospectiva do ano de 2019 Até sábado você confere aqui os fatos que foram notícia na Alba durante este ano que está chegando ao fim Lembre você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br A reprise do nosso especial vai ao ar sempre às sete e meia da noite Amanhã a gente volta a se encontrar às duas da tarde no Alba Notícias Especial Retrospectiva 2019 Obrigada pela sua companhia e até lá Tchau, tchau Música Música Música